Essa é só mais uma noite que passo chorando Lembrando aquele amor perdido que o dia se foi Não tenho você no meu lado, é só meu cobertor Fico sozinho no canto chorando essa flor Quando a saudade aperta eu pego a miola A distância é tão grande e ela me consola Vejo da minha janela o sereno caindo Me lembro da última noite que tive sofrido Cai, sereno, cai Cai, sereno, com lágrimas de dor Cai, sereno, cai Cai, sereno, mas traga o meu amor Oh, modão pesado! Beleza, minha galera linda? Estamos aqui fazendo essa moda com todo carinho aí Essa moda é a composição do nosso amigo aí Ade Wilson e Thaís Ribeiro Nossos amigos talentosos aí Um beijo no coração de todos vocês, valeu! Um beijo no coração de todos vocês